Era uma vez uma menina chamada Mozart. Isso mesmo, uma menina. Nanel, seu primeiro nome, era a irmã mais velha daquele Mozart que todo mundo conhece. Os dois formavam uma dupla extraordinária e por isso foram convidados a se apresentar por toda a Europa. Por onde passavam, lotavam os teatros. Mas quando Nanel ficou adulta, seu pai a proibiu de pisar nos palcos. Em vez de artista, virou esposa, como todas as mulheres da época. E o sucesso acabou ficando todo para o Mozart. Durante um tempão, a Mozart teve que se virar, com punha escondido e mandava para o irmão, que pode ter publicado suas músicas em segredo. Já velhinha, Nanel pôde finalmente se tornar professora de cravo. Sua perseverança é inspiração para todas as garotas que, como ela, têm na música sua paixão. Faça a música como uma garota.